Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vida do pastor Paulo Henrique, um pastor e amigo Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, o abril Salomão, também irmão Enoque e todos os irmãos enfim, irmãos, Deus abençoe todos nessa noite, Jesus está aqui e eu creio que grandes coisas o Senhor fará nesta noite, na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus, se você crê, adore aí ao Senhor cantar esta canção, é bem conhecida, e convido todos nesta noite a exaltar ao Senhor através desta canção hoje eu descobri, que sem o teu amor, eu morreria, hoje mesmo então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços, olha o que sobrou de mim eu sei que o culpado, outra vez fui eu, fiz tudo errado, e o que era ninho se perdeu me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me dê mais uma chance não me deixe só, não me deixe só, não me deixe só, quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda a ver Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que eu fiz Ó Jesus, vai gritar o doelo nessa noite Vai gritar o doelo nessa noite Será a ferida dessa noite Hoje ele vai tocar em você Ele vai cuidar a ferida dessa noite Se você tem a dor e aí Ó Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver Não dá pra viver sem Jesus E o que seria a de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Te humilhar na presença do teu Salvador Ele vai tocar em alguém aqui nessa noite Ele vai te enxergar, vem te enxergar Eu vou te enxergar Eu vou te enxergar Ele vai tocar em alguém aqui nessa noite Não me deixe a missão Adeus, adeus, adeus Não resista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda a ver Me ajuda Mais uma chance Ele tá te dando mais uma chance Ele tá entrando na tua casa hoje Ele pode mudar a história do teu filho Ele pode mudar a história do teu marido Me ajuda, me ajuda-me E dá mais uma chance Não me deixei agora Eu quero ser realmente Eu quero ser Eu quero o Senhor Que eu te sinto Que a todos e choque Que a todos e choque Que a todos e saia Tendo na cueva Para o sábio